A primeira partida do vídeo, meus caros amigos, já vai ser porrada, porque vamos enfrentar um dive e arma a zero. Bora ver se o Chagaru vai peitar, né? Chagaru tem showtime, e é um não show, não é pouco não. Mas é o seguinte, galera, hoje é vídeo de PVP aqui no canal, e eu já vou começar falando uma parada muito importante pra vocês. Muitos inscritos estão comentando aí, pedindo dicas de... pedindo umas dicas de combos de cartas, internet já tá meio fuleiro aqui. Mas no final desse vídeo eu vou estar passando algumas dicas pra vocês basicamente dos combos que eu uso. Principalmente nesse personagem aqui. Só que no caso, como eu tô gravando aqui um PVP e arranqueadão de caramba, eu meti o combo de dois Akuma mesmo e não quero nem saber, entendeu? E é isso aí. Onde é que tá o zero? Toma zero. Eita, pega. Olha, ele me deixou... Vocês viram que eu tava me movimentando, mas eu tava parado? Pra quem não sabe, isso daí é um dos debuffs que o Daivermo Zero causa. Eita, pega, pessoal. Eu não quero nem saber, mano. Ele tá com a Decide e vai usar mesmo. Ele tá certo, mano. E o pior é que tem muita gente utilizando esse personagem aqui com a Decide View. Vale a pena? Vale. Vale muito a pena. Não, não, meu amigo. Volta aqui. Volta aqui. Eu tenho show time. Não corra de mim. Não corra. Eu não prestei atenção nem nas armas dele. Eu não sei se ele tá com espada. Pra quem não sabe, o Daivermo Zero, meu amigo. Tem que tá com espada, né, mano? E mais pra frente eu vou ter que usar a Double Espada ainda. Não! Nossa! Ai, não, mano. Bora lá, bora lá. Agora ele tá com uma vida só. Peraí. Vai, 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 vai. Não, Zero. Não corra. Não corra. Deixa eu ver quais eram as armas dele aqui. Eu nem prestei atenção nas armas desse daí mesmo, Zero aí. Bora ver. Olha, tava linha Centiherica. Centiherica costuma usar bastante mais. Eu troquei aqui justamente porque eu tô completando a galeria daquela arma. Então, enquanto eu tô gravando pro vídeo pra vocês, eu também tô avançando na minha conta. Bora pra mais uma partida aí. Essa partida aqui promete, até mesmo porque eu vou enfrentar um cara com uma personagem... Mano, uma personagem porrada de meta e tá com duas armas muito chatas. Que no caso é a Turbo Cannon e a The Sides Will. Pra quem não sabe, a Turbo Cannon, ela é uma excelente... Eita, pega de ato. Não, tô aqui, não. Tá na minha cara, não. Não, 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 não. Volte, rico, você volte aqui. Você tava na minha cara. É muito showtime, é muito dragão na tela, meus amigos. É muito dragão na tela. A minha internet não tá dos melhores, infelizmente. A minha internet não tá nem um pouco dos melhores. Ai, meu. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Não. Não consegui tirar um pouco da vida dela, mas eu acho que ela vai recuperar. Pra quem não sabe, por que que ela tá atirando ali com a The Sides Will, é porque... A The Sides Will já. Por que que ela tava atirando ali com a Turbo Cannon, é porque a Turbo Cannon dá um buff de E-Frame pra gente. E-Frame no PVP é... é tudo, tá ligado? É tudo. Daí nada. Mas showtime também é tudo. Showtime ajuda muito. E pra quem não sabe, aqui no canal tem um review completo já do Shagaru. E o Shagaru, meus caros amigos, nessa primeira habilidade aí dele que é... Ele fica parado e faz os cão. Ele basicamente fica num showtime de 3 segundos, se não me engano. Eu olhei lá no fandom, não vi quanto tempo é o showtime, se não me engano. Lá não tem, mas eu olhei na tier list japonesa e ela tá falando que é 3 segundos. Mas tá ok, né? Ganhamos essa partida. Eu coloquei a The Sides Will também também, porque eu não sei jogar direito com ela, não. Eu jogo mil vezes maior de espada e perto do inimigo, do PVP, essa é a minha praia. Mas, bora treinando pra mais uma partida, acho que eu vou tá trocando essas armas. Meus amigos, essa partida promete. Essa partida promete, porque é outro Shagaru. Ele tá com... Não sei se eu sei dizer se é o meu bot de PVP atualmente, porque tem a Raul. E a Raul também é brabo, ele é limitado. Só que o negócio... Pelo fato de ser limitado, eu acho que é um ponto negativo, porque é meio difícil de pegar ela. E ele tá de Nightmare, faz tempo que eu não vi alguém de Nightmare. Ou seja, ele vai ficar atacando a todo momento. Isso, se ele souber jogar de Nightmare, né? Mas, bora lá, né? Minha internet não tá das minhas... Até que meu ping tá pequeno, eu acho que isso não envolve a internet, pessoal. Às vezes a galera dispara o primeiro do IK, mas isso não é questão de internet. Mas, bora lá, né? Eu coloquei meu combo padrão e, infelizmente, eu joguei duas partidas, mas não tava gravando. Uma foi contra o Mariko Seiko, até consegui ganhar. Outra foi contra um Diver Mo Zero. Galera, nessa partida, quando se der Mo Zero, meu celular travou muito e acho que esse é um dos motivos de não ter gravado. Até mesmo porque esses últimos personagens que vão chegar e, infelizmente, meu celular não é dos melhores, né? Não... Celular do doido, ele não é um celular da porrada, mano. Ele não é lá, essas coisas. Ele dá pro gasto, mas às vezes, quando vem essas partidas, essas partidas, esses personagens, começam a travar muito. Essa aqui eu joguei tudo errado. Aí... É muito efeito na tela. No celular, não tem. Ele tá aqui em cima de mim, já. Onde é que ele tá? Ele tá bem aqui, ó. Tomate, destruído. Agora, tem mais uma vida. Assim que eu acabar, eu acho que eu vou jogar umas quatro partidas aqui com vocês, com o Chagaru, até mesmo porque eu tô felizão porque lá no Taiwan eu não conseguia jogar nada com ele. O que eu tô conseguindo? Ele, pro PVP, ele é porrada demais. Ele é porrada demais, pessoal. Ele é demais porrada. Olha esse cara que eu não tô vendo ele, hein. Não tá nem na minha tela. Ó. Bora lá. Ele tá bem miado, hein. Negócio que, todo momento, pode acontecer alguma coisa nesse PVP aqui, né. Tomate, ganhamos. Acho que tá ok, né. Bora pra mais uma partida. Eu vou ver se eu consigo cair contra algum personagem diferente. Mas qualquer coisa, se eu cair contra algum que já tava no vídeo. Não tem problema, mano. O importante é as partidas, tá ligado? É possivelmente a última partida, já que eu vou estar jogando com vocês. E aí eu vou estar passando algumas dicas que muitos de vocês estão com dúvidas. Mas essa partida também promete. Todas as partidas do vídeo prometem. Porque essa aqui é um Diver Mozeron de Gridic X, tá ligado? Um machado. Tem até essa Raiden Skill aí de Critic e o Skank. Pra quem não sabe, o Gridic X é basicamente o melhor arma corpo pra corpo do PVP, tá ligado? Tão bom que ele é. Eita, pegou. Eu pensava que ele tava aqui. Mas ele não tá, não. Eita, pegou. O Diver Mozeron é um cão, pessoal. Tem que tomar cuidado. Ele me deixou devagar. Não, ele me deixou devagar, pessoal. Socorro. Ele me causou fora de controle. Você viu que o Chagaru também causa fora de controle? Ele deixou o inimigo com o controle invertido. Bora lá. Eita, pegou. Ele me deixou com o Tomecita. Ah, não, 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 Jogo. Qual é, Jogo? Qual é, Jogo? Por quê? Não. Por que que isso acontece logo comigo? Por que que eu fiquei parado no meio do nada, mano? O quê? Não, o cara tá teletransportando. Ah, não, mano. Na moral, muita mancada. Bora lá, bora lá. Não, não acabou, não, mano. Não, não acabou. Eita, pegou. Ah, não. Nossa, deu muita mancada aqui. Travou tudo ali. Não era pra ter travado. Ah, bora lá, né? Eita, pega. Como é que você pegou em mim, já? Como é que você pegou em mim? Eu não sei. Acabou foi tudo essa partida aqui. Ah, está ok, né? Bora, tá indo pra mais um. Eu vou ver se eu consigo achar mais uma cão. Então, se eu consigo que aí quando esse cara de novo e ver se a partida não trava tanto. Mas, bora lá. Então, eu não encontrei aquele cara de novo. Mas, pelo menos, eu achei mais uma partida. Hoje tá bom pra achar partida, mano. Hoje tá bom pra achar partida. No vídeo da rica, eu demorei pra caramba pra achar a partida boa. No do live, é uma zero também, mas agora não. E eu ainda tô gravando esse vídeo de noite. Então, ele deve sair um pouco tarde pra vocês. Mas, bora lá, né, mano? Ó, o cara já me deixou... Ó, um debuff, pra quem não sabe. Um dos debuffes aí. Caramba, minha nossa senhora. É um monte de esfera roxa na tela. É um monte de efeito. Um monte de coisa na tela. Tu nem entende o que tá acontecendo. Só vai clicando nas habilidades e é sobre isso, tá ligado? É sobre isso. Vamos lá. Pega o showtime. Pega o showtime da criança. Pega o showtime da criança. Tá ligado, meu parceiro. Tudo bagunçado. É uma quinquenhada aqui, mano. Vocês vão ter uma noção de que o personagem é bom que só. Tá ligado? E é isso aí. Quem fala assim, ah, não. Chagaru não é bom. Amigo, pode ter certeza que essa pessoa está tentando passar merda na sua cara. Tá, pega. Não, 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 não. Não morri, não. Mas tá ok, né? Essa é o que vai ser a última partida do vídeo. E agora que tá chegando no final, Eu vou estar esclarecendo algumas coisas pra vocês Porque eu tô vendo que muitos de vocês estão pedindo pra mim Algumas dicas de combos de carta Qual personagem pitar Então acho que no final desse vídeo eu vou aproveitar Pra estar respondendo vocês justamente porque Pra quem não sabe agora, o canal ele vai entrar num Trar basicamente num ato Que acho que vai ficar mais ou menos umas duas semanas sem Sem não ter vídeo Justamente porque eu vou estar entrando no meu período de provas E assim, como eu falei pra vocês logo no começo Eu vou estar mostrando aqui o meu combo de carta E estar passando algumas dicas Muitos de vocês costumam me perguntar Qual o combo de carta que eu costumo utilizar nos vídeos Na maioria das vezes agora atualmente Eu tô utilizando esse combo aqui de carta Que é basicamente duas cartas de Akuma Que não é uma carta fácil de conseguir Então eu sei que pra quem é free to play Assim como eu É um pouco difícil E basicamente esse combo Ele é um dos maiores combos no PVP Justamente porque ele vai te dar Aumento de dano E vai reduzir o dano que vocês vão receber Quando o inimigo de vocês For em um jogador Ou seja, é feita por PVP Essa carta da Akuma é PVP puro E ainda aumenta o dano Quando o inimigo tá no status Do escudo preventivo Ou seja, mais um fator que é pra PVP E aí no caso Eu coloquei essa banda aqui Que ela vai me dar um pouco mais de durabilidade Lembrando que durabilidade no PVP É basicamente a chave pra sua vitória Quem é que gosta bastante de PVP E quer montar os maiores builds Não tem mistério Faz build de PVP com carta Faz TNA de PVP E play Sem general scum Vocês vão ter muita durabilidade E vocês vão conseguir ganhar muitas partidas Aí no caso eu coloquei essa carta E pra quem não sabe o que ela faz Ela aumenta a minha defesa Ela reduz o dano que eu recebo no caso Em 6% Quando eu tô com mais de 75% da vida E aí aqui Eu vou tá colocando o DNA pra vocês E como vocês sabem A minha conta Ela é muito focada pra eu dig de boss Só que Num dos DNAs que eu montei Eu coloquei esse aqui de play center Até mesmo porque Não tinha outra coisa pra me tá colocando Aí eu falei Bom, não tem outra coisa Não tem um aumento de dano Com redução de defesa Que já tá em outros porcinais Eu decidi colocar esse aqui Justamente que é de play center Então futuramente Quando eu tiver um outro herdado Pra tá colocando nele Que seja mais focado em modo Eu devo tá colocando E observação Esse play center Assim como eu falei pra vocês No PVP Ele é muito bom Até hoje tem gente Que utiliza ele ainda lá No servidor de Toyantime Porque ele envelheceu super bem E no geral Ele é um play center bom Ele não é tão utilizável Assim no modo corrida Também porque ele não tem Nenhuma habilidade de dash Ele tem velocidade aumentada Se eu não me engano Mas não é lá Aquelas coisas Ele não é um super bad Da vida Não é um via O Dive Amozero Também Ele tem o dash dele Então Em teoria Ele é um pouco bom No modo corrida Então Tem outros personagens Também que futuramente Vão chegar Que vão ser melhores Do que ele No modo corrida Como a própria Agora Ico Só que tem vários modos Do jogo Que ele acaba se destacando No PV Ele ajuda bastante também Ele tem o escudo dele Ele faz Uma porra de coisa Ele causa a redução De cura Que pra quem não sabe É basicamente um debuff Que estreou com esses personagens Do collab com o Monster Hunter Rise Na semana que vem Vai estar chegando A Gore Ico E a Gore Ico Ela não é tão boa Como ele no PVP Só que por modo corrida Ela é melhor do que ele E pra hora de vídeo de boss Ela é uma excelente personagem Ela se destaca mais Do que o Chagaru Mas como eu falei pra vocês Não quero dizer Que o Chagaru seja horrível Nesse modo de jogo Até mesmo porque ele causa Uma redução de defesa Ou seja Quem for atacar com ele Vai ter um Um dano razoável Vai ter um dano legal Não vai ser aquele dano Nossa Uma Rico C Um Via Uma Gore Ico Um Um Sigma O Jojo Sigma Não esperem isso Ele vai ter um ataque lá Mais ou menos razoável Acho que o Super Best Consegue causar mais dano que ele Mas dependendo da build Que vocês tiverem aí Ou então até mesmo Da possibilidade de vocês Ele vai estar causando Um dano bem legal Aí agora Antes de estar finalizando o vídeo Eu vou estar respondendo Outra dúvida de vocês Que muita gente está me perguntando No que vale a pena Pitar basicamente Aqui no banner Do Skamura Ticket Muitos de vocês Estão pensando em pitar Basicamente o Valtor X0 E eu sei que Muitos de vocês São fãs do X0 Também porque Esse personagem Quando chegou lá No servidor de Taiwan Eu fui igual um condenado Atrás dele Eu consegui pegar ele Não me arrependo nem um pouco De ter upado Quando ele chegou E se eu pegasse ele Aqui no Latam Quando ele chegasse Eu ia upar também E tendo que ter certeza disso Só que no caso Atualmente pessoal Eu vou ser bem sério Com vocês Na minha opinião Os dois melhores personagens Daqui Tanto para pvp Quanto para pvp Que envelheceram E até envelheceram bem Até hoje tem gente Que o utiliza Para pvp É a Zeno Guiares Porque para quem não sabe A Zeno Guiares É melhor do que o Valtor X0 Para pvp E no caso Para Acho que o modo de jogo No pvp Que muitos de vocês Devem jogar Porque dão basicamente Melhores recompensas É Ride E no caso O Ratai É uma mulher que Na minha opinião Ele é o melhor Que envelheceu Nesse modo de jogo Desses personagens O Valtor X0 Para quem não sabe Eu acho que Não, acho não Isso é o que eu tenho certeza Para o modo de corrida Ele é sem dúvidas O melhor Porque ele tem Aquele dash dele Que o único problema É que vai até o inimigo Se fosse numa linha reta Eu acho que seria melhor E ele ainda tem Aquela habilidade dele Que pega uma área bem legal Então lá no Jacob Vai ser interessante Só que Eu acho que Se vocês pegarem Tanto o Ratai Quanto o Zeno Guiares Vão ser dois personagens Que lá no Jacob Vocês vão conseguir Estar utilizando Aí no caso A Zeno Guia Para PVP E o Ratai Para PVE Só que Tenham em mente Que no caso Eu estou pegando Aqueles personagens E eu estou pitando O Ratai Eu vou pitando Ele novamente Porque eu pretendo Me dar o meu Para Ride e Grid Boss Só que atualmente No game Eu não recomendo Vocês nuparem Nenhum desses personagens Por que Cesar Tu acabou de falar Que eles são bons E tal O Ratai Para Ride e Grid Boss E a Zeno Guiares Para PVP Galera Está chegando muito Personagem forte No jogo atualmente Tem o Shagaru O Diver Zero Vai chegar Agora Ico Na semana que vem Vai ter O Diver Amorex Chegou lá No servidor norte-americano Shadow Amorex Que no caso Não deve demorar Muito para chegar A gente aqui no Latam Vai ter A Ilha dos X Advent Vai ter O Jojo Sigma Vai ter esses personagens E no caso Eles não devem demorar Tanto assim Para chegar E esses personagens Que comparado a esses Eles são Eles são Pô Já estão para trás No caso O Ratai Ele é bom Para Ride e Grid Boss Só que o Jojo Sigma É mil vezes melhor Do que ele O Jojo Sigma É possivelmente O melhor personagem Para esse modo de jogo Aí tem os inaugurais Bom Chegou agora o Chagaru Chagaru é melhor Do que ele no PVP Tem Showtime Causa redução de defesa Causa fora de controle Ele deixa o inimigo Com redução de defesa Faz os contos E o próprio Devil Amorex Que envolveu seu super bem Então no caso Esses personagens Comparados a esses Que estão chegando atualmente A grande do jogo Vale muito mais a pena Você estar empurrando eles Mas agora Que está passando um carro Com som aqui Na frente da minha casa Espero que você não esteja saindo No vídeo Meus amigos Eu vou estar me despedindo de vocês Logo logo Vou estar voltando aqui no canal Vai ter esse ato Mas não se esquente Porque assim que eu acabar Com as minhas provas Vou estar gravando A minha vida normalmente Mas não se esqueça Deixem um like Se inscrevam Comentem e compartilhem o vídeo Porque isso fortalece Muito o meu trabalho Aqui no Youtube E aí na descrição Vai estar o review completo Do Chagaru Amorex Personagem insano Comentem aí se você gostou Ou não das partidas no PVP Mas é isso aí A gente vai estar se vendo No próximo vídeo Fala pessoal